está onde? matei outro é rapaziada minhaường não não ela está aqui eu não sei mas ela está aqui não é direito o que faz? sim que você não vê dependendo Como que esses caixas me acertaram? Me acertaram esse tiro de trás da parede. Tem um player chegando aqui comigo. Está comigo. Vem por onde nós estávamos. Vem por onde nós nascemos. Vem por onde nós nascemos. Subiu na parede e deu a cara. Deu a cara e derrubou ele. Vai. Tirou. Está só a cara na parede. Cuidado. Está em cima do muro. Cadê a cirurgia aqui? Estou indo. Está aqui no muro. Está? Estou indo para aí já. Estou indo para ali. Estou indo para lá nocesão. Estou indo para lá. Estou indo para lá. Matei Eu matei um full 6 nesse instante Full 6 literalmente Pergunta qual a bola Lutiano escreve Ali quando o cara vai full 6 assim Que tá lutando Scarry Ele já tá no fim da vida Olha o bobosso que tá aqui Barbosa Barbosa Foi mesmo é E o Scarry tava mirado pra lá Agora Tomei da direita Tomei da direita Morri Eita caralho Onde eu morri aquela hora Onde eu morri aquela hora Mesmo local Mesmo local Como eu morri aquela hora Tá ligado Dando de Scarry aí no meio Cuidado Tá com ARPK Eu acho Ou ARPK Ou EAEK Fechou? Então a gente vai te ajudar Tá parecendo ser um bônus É isso que eu tô te fazendo aqui Eu tava ali em cima Ele começou a me atirar E parece ser play Tô escutando o passo Perto de mim aqui Na pontezinha Tá ligado Tão vendo É um play Morri Tá de termal Certeza Já tinha me visto ali atrás da pedra Já sabia que tu tava aí Esse cara tá chitado Mano Losto O cara tá chitado Eu nem aparecia atrás da pedra Ele já sabia que eu tava lá Esperando eu sair atrás da pedra Eu vou te mostrar pra tu ver Olha aí Mesmo que ele esteja de termal Mano Não tem condição Ele saber Não Bora Minha rapaziada Mais uma game play No vale Bloqueio Ful Mobilador Mobilador Caramba Vai cair Ele sem querer Tô com fogo E a munição Três Então Então Opa Tem um tiro aí na frente Nas caixas ali É um play Play gost No meio ali No meio da rua Nas caixas Na estrada aí Depois esse morrinho aí na frente Só a frente aí No 245 Prato Prato já tá em tua esquerda No caso Chegando Meu Deus do céu Aí ferrou tudo Corre porra Oxê Tá onde? Matei Tá de que? Tô ouvindo Tava não Tá nada Tava não Tá nada Tá nada Que susto Não escreve Nossa, o pé está um pouco baixo Entrei a dia Tudo bem Deixa eu marcar aqui pra esses trouxas não morrerem Play aqui, ó Tá ligado, né? Matei que eu tô de munição ruim Tchau Matei um Matei um, rapaziada Ajuda, rapaziada, bora Tô dando muito tiro nos caras ali, véi O cara tá cercado e os caras não sabem atirar, véi Tô dando muito tiro nos caras ali, véi Matei um, outro tá cercado, ele tomou uns tiro Eu sei que tem cara, já atirei neles, pô Matei outro Pô, dessa já tá no modo 5, Augusto Se você não me disse, pô Modo 5, ó Matei outro, matei 4 caras, Augusto Não Não Eu não me disse, pô Eu não me disse, pô Tô ligado Pode flanquear o número 2, eu já matei um aí Foi bem no ouvido, Augusto Vai, pula, porra Matei outro, 5 caras já matei Matei outro, 5 caras já matei Ele tava de thermal do cara Ele tava de thermal aquele ali Ele tava de thermal, aquele ali Vai, 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 thermal Tá não, véi Olha a arma que bonita Agora um inútil desse Esse aqui tava de thermal Quase certeza que ele tá com um capacete Feio O cara lá catou o capacete com tudo dele Jogou no Vou deixar esse fone Teu Pegou Ainda pegou os pentes Pegou os pentes ainda Caramba Tem outro cara aqui Eu acho Tem tá vindo igual doido ali Opa tem outro ali Tem outro cara Cara véi Morreu não? O laraca matou? Olha a esquerda. Matei esse. Estava fuso, cara. Olha pra aqui. Fua sem diabo. Olha a mira cara aqui. Eu não vou poder levar as coisas desses aleatórios. Onde foi o outro que eu matei? Esse cara se salvou esse último aí. Que eu matei aqui. Foi esse. Era dois aqui. Eles estavam com... O cara salvou ele, velho. Tenho quase certeza. Vou lá olhar. Eu vou. Ai, morri. Olha isso, velho. Entreguei as play pro cara. Entreguei a play. Meu Deus, velho. O cara tancou muito, velho. Aquelas balas ali eram pra ter matado ele, velho. O cara duro. O cara duro atrás da moita, cara. O tempo todinho de M110. É foda. Eu fui puro também. Era pra ter mirado lá e atirado. Vacilo do caramba. Olha. Olha isso. É foda, velho. Morrer com uns caras duros desses. Mano, foi uns cinco caras que eu matei, bicho. Ela se salvou, né? Sei lá. Tô gravando. Ele tá de M61, pô. É... Oxê. Não. Contou aqui que eu não acertei um tiro no cara, gostei. O cara tava novinho intacto. Tô te falando. Tu vai ver depois. Olha a sacanagem, velho. Contou que eu matei só três. Tá de sacanagem, velho. Aí, mano. Aí, é foda, viu? Ah, mas é isso. Valeu, rapaziada. Quem curtiu, deixa o like. Se inscrevam. Tamo junto. Valeu e é nóis.